Me desculpa pela demora, é que eu tive um imprevisto. O amor, os androides contra o Universo 2. Vamos até o 179. 179. Isso foi realmente incrível. Meu pai conseguiu derrotar a Kefla. Essa não. O Goku está indefeso. Temos que ajudá-lo, Gohan. Vamos, Piccolo. Maldito Kakaroto. Aí, aí. Universo 2 é a da Luz. A nossa luta ainda não acabou. Dessa vez, vamos preocupar os dois. Não dá para desviar deles. Salve, não. Menina, veja se não vão perder essa luta, hein? Se foram derrotados, são os outros. O que é do César e do Beléu, tá me ouvindo? E você aí, manda a frase, bota o ânimo da torcida. Não tem como se preocupar. A vitória já é nossa. Eu acho que foi a Luz. E a gente mora aqui. Não tem como se preocupar. Vamos lá. Então, veio para ser derrotado. Infelizmente, para você, terá a mim como seu adversário. Fala a boca e para de falar bobagem. Anda logo, vem lutar comigo. Mas quanta insolência a sua. Muito bem. Vou te mostrar, então. Irei liberar todo o meu verdadeiro poder que estava oculto. Mood change! Deixa eu ver. Totuno! Battle Mood! Isso é referência a alguma coisa, né? No meu modo de batalha, meus golpes são 300 vezes mais fortes do que o normal. Vamos! Venha e tente me atacar. Quero ver! Se o Kakaroto consegue, eu também consigo. Devo esvaziar minha mente e o meu corpo irá se mover por conta própria. Se não irá atacar, então prepare-se, pois eu atacarei. O Vegeta está sendo muito castigado. Vai, se defende aí, rapaz! Vai, Vegeta! Não entendo por que o Vegeta não está se defendendo. É, mestre. Com certeza ele está tramando alguma coisa. É bem possível. Pelo que estão vendo, o Sr. Vegeta também está tentando achar um meio de despertar o instinto superior. O instinto superior. Ele tem que apanhar também. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você também estava escondendo o seu verdadeiro poder. Não sei vocês, mas acho que esse estilo ainda combina mais com o Sr. Vegeta. Pronto, falei. Todos concordamos com você, Liz. Uou! Todo mundo voltou para a luta, né? Que demais, né? Ei, Rose. Nós também temos que ir. Vamos punir a todos em nome do amor. Então vamos nessa! A gente não cansa o instinto superior. Eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido e agora eu lembrei de novo. Ela não precisa de um instinto. Deixe nós mostramos de vocês o velhíssimo destino do nosso universo 2. Isso mesmo, Helis Sama. Você ouviu a música, né? Parece que todo mundo ficou pilhado com a luta do Goku. Você não acha? Pois é. Então vamos lá também. Tá doendo o seu tornozelo? Me deixa ver. Tá tudo bem. Não se preocupe. Deixa eu dar uma olhada. Caso não cansa. Nossa, o sangue tá acumulado aí. Você consegue aliviar? Claro. Quando eu protegi a ilha, encontrava vários animais com as patas machucadas. Tô muito acostumado a fazer curativo, sabe? E quando a sua família se machucava também? Sim. Olha só, 17, o Goku me disse que se a gente conseguir ganhar, você vai pedir um cruzeiro pra levar a sua família pra dar a volta ao mundo. Deve ser demais, né? Eu passo o dia inteiro ocupada correndo atrás da Maron e do Kuririn, dia e noite, sabe? Se o Kuririn ganhasse pelo menos um pouco mais, acho que as coisas seriam mais tranquilas pra gente. Pronto. Ah, bom, isso deve te ajudar por um tempo. Valeu, 17. Agora sim, vou poder lutar. Mas não force muito ele, tá bom? Na casa! Se identifica? Bom, elas estão atrás do Zongoku. Vamos logo. Vamos. Tá de casa, tem marido? Não, não, não. Resolveram vir todos de uma vez? O amor é assim mesmo, é um ataque e surpresa. Sempre vem quando a gente menos espera. Isso aí é tudo do Maracácio. Aí eu tenho estado de gente. As vezes são as liseiras do Universo 2. Elas são magníficas. Agora, com todo o amor de vocês, acabem com o sofrimento desse pobre homem fatigado. Isso mesmo, votei por mim também. Ei, você aí! É claro, eu vou por cinco guerreiros que uma vez é a bancada das grandes! Pode gritar à vontade. Aquele homem é sem dúvida alguma uma ameaça ao Universo 2. Para segurar a vitória do nosso Universo, não podemos deixar essa chance passar em branco. Vamos lá, Worse! Vamos mostrar o nosso amor pra esse miserável! É pra já, Ribriani! Prepare-se! Você tem nome do amor! Senhorita Ribriani! Senhorita Worse! Vocês são maravilhosas! Que isso? Tem três anos pra você! A minha! Provou com os dois que tinham tentado fazer a prisão, tinha sido geridos. A sua! Love, se eu for mim! O que aconteceu? De doi pra sua mãe? Oi mãe, você tá na live, mãe? Mãe, tá tarde, já tá na hora de ficar do mundo. Eu agradeço. Conta comigo. O que é isso? Não foi nada demais. Ai, dá pra dar uma licencinha, por favor? Estamos tentando enviar o nosso amor! Então dá pra dar licença? Não dou, não. Nós não vamos deixar vocês derrotarem o Son Goku, entenderam? Ribriani! Rose, não perca a compostura. Sempre há obstáculos no caminho do amor. Lembre-se que o amor verdadeiro é o que supera tudo e todos. Primeiro, vamos enviar todo o nosso amor a esses dois. Meus queridos, fiquem de olho no Son Goku. Não deixem que ele escape. Mas não se esqueçam, eu é que vou derrotá-lo. Conte com a gente! Em nome do amor. Ribriani! Nossa, não presta atenção no chefe! Deixa da direita comigo, eu cuido dele! Consela. Consela e espuma, vamos lá em cima. Eu vou mostrar a ele toda a dor de um amor perdido! É, isso, cuide dele! Rose! Vou me vingar pela capunça! O que é que você faz aqui pra contar? Concorda com o rato da síndrome? Lola, ele nasce de carro! Beleza, as carreiras do universo 2 são muito abriguosas. Os golpes são muito intensos. Não vai ser nada fácil derrotar essas duas. Você não viram no 17? Não. As meninas estão me sentindo. Consegui me recuperar rápido. E aí, o que a gente faz com esse cara? Como assim, a gente? Ela disse pra ficar de olho. Mas nós três podemos derrotá-lo bem fácil. E vamos desobedecer as ordens da senhorita da embriagem? A gente não conseguiu fazer a fusão com o Portara. Não tivemos nenhuma chance de brilhar nesse anime. Vamos derrubar ele da areia e recuperar toda a nossa honra e glória. Mas eu amo essas quebradas de perto da parede, não é? Vamos desobedecer as ordens da senhorita da embriagem? A gente não conseguiu fazer a fusão com o Portara. Não tivemos nenhuma chance de brilhar nesse anime. Vamos derrubar ele da areia e recuperar toda a nossa honra e glória. Até a senhorita da embriagem? Vamos alujar fazendo isso. Vocês estão querendo lutar comigo? Então tá bom, vamos começar logo essa batalha. Senhor idiota, para daí! Não vai conseguir vencer ninguém nesse estado! Sai daí, Goku! Muito bem, vamos começar essa luta logo! E aí, como é que a gente vai pegar ele? Demais, demais! Fiquei salva até amanhã, já tá aí. Rebeba, meu amor! Ai, por favor! Ei, você aí! Vê se para de correr! E luta limpo comigo, nada de jogo sujo! Saiba que isso não tem graça alguma! É, foi mal, mas não tô aqui pra lutar. Eu tô aqui pra vencer, você entendeu? Pra vencer? É, ao contrário de você, eu sou casada e tenho uma filha. Tem muita coisa em jogo aqui. Vai com tudo, meu amor! Acaba com ela! Meu Deus, não! Vê na ela! Você é a melhor! Por acaso, ele é o seu marido? O que você tem com isso? Ele não é charmoso! Nem nariz ele tem! Qual é o problema do que eu imagino aí? Não percebe? Estamos tentando enviar o nosso grande amor para todos os universos! Pessoas como você, com objetivos fúteis! Como lutar por aquele careca medonho! Tinham que subir logo daqui! E é essa fútil aqui? Que vai chutar esse seu bundão! Como é que é? Sua abusada! Eu perder seria blasfemar contra o amor! Abusada! Você que macula o amor é do mal! Fique sabendo que irei te mostrar o meu martelo de ferro da justiça em nome do amor! O amor dela é muito seletivo! Para ela, 18, o que ela não tem de nariz, ela tem. Meu Deus, mestre! Para de ficar falando bobagem e vem lutar! A sua óculos é jazada! Não fala assim comigo! Prepare-se! Prepare-se! Eu tô bem! O meu amor é infinito, eu não vou perder de jeito nenhum! Gente, eu não vou ver se liga. E aí Coração, não deixa eu電, eu vou mostrar o quê? Ah... Savou? A Rose do Universo 2 caiu fora da arena. Você se deu bem dessa vez, mas isso não acabou, porque eu não vou perder pra você. Todos os universos estão esperando pelo meu amor. O meu dever é transmitir esse belo sentimento para todos os mundos. E aí, o que vai fazer agora que saiu da sua transformação e tá fraquinha? Eu vou te mostrar. Eu te peguei. Trinta aqueles que não possuem amor. Agora, vem! Amor! Ela conseguiu! É o big amor da Rebriani. É muito amor! Ela tá com o baixo da terra. Eu não vou avisar. Você é o que vai matar com o mundo. Eu sou o que conheço, que é verdade. Você está presa, não vai mais conseguir o meu amor. Todo mundo, pega o seu! Força aí, Rebriani! Força aí, Rebriani! Força aí, Rebriani! Eu sinto, esse é o amor de todos. Obrigada. Eu sinto o amor que vem de todos vocês. Eu sinto assistindo a versão não autorizada de Sailor Moon. O amor é bom e não quero o mal. E irá salvar o universo. O mal terá eliminado! Chegou o seu fim! Põe o seu amor! Acabei aqui. Me perdoa por irem. Oi, meu amor. Oi, minha linda. Estamos pelo flashback. Oi, mozão. Olha a mamãe. Número 18. Número 18! Número 18! Número 18! Número 18! Guriri, meu amor. Calma, desculpa, perdi. Chegamos no grau final. Ela conseguiu escapar do meu amor. Como? Como alguém desculpida de amor você em tanta força? Como? Descubra isso sozinha. Não! Desculpa pela demora. Aqui eu tive um emprego. Vai lá! Cá! Mano, eu nunca trabalhei aqui com a sincronia dos dois. O Tico não sabe como vai lá, só com uma olhadinha. Com uma ligação de cabeça, ele já sabe, tipo... Eu o que fazer. É isso mesmo? Eu perdi? O melhor momento do Tandane. Que isso, cara? Briane! Nossa, donzela! Você lutou muito bem. Ribriane. A donzela do amor, Ribriane do Universo 2, caiu fora da arena. Amor! Que coisa maravilhosa! O amor da minha vida venceu a luta! É o poder do amor do curirim da número 18 venceu. É o Big Amor dos dois. Vocês ficam cheios de amorico aí? Que inveja, não é? Eles são muito fofos. Vou matar você. Desculpe. Eu exagerei um pouco na dose. Amor? Ai, que bom. É, pode ser. Talvez haja um tipo de amor no Universo que a gente ainda não conhece. Não importa se for de um jeito belo ou não, mas não percam, entenderam? Entendi direitinho. Heli e Sama, pode deixar com a gente. Vamos ofertá-la a nossa vitória. Depois de perder suas pelas guerreiras, os representantes do Universo 2 não perdem tempo e querem derrotar Goku para sobreviver em um torneio. Será que Goku conseguirá deter os riscos em forças? O relógio não para. Faltam 15 minutos para o fim do torneio. Um verso 7, além do Goku. Um verso 7, além do Goku.